Dupla de assaltantes presas aqui em Santo Antônio da Platina Tentaram aí, realizaram na verdade um roubo aí na panificadora Crespo Aqui em Santo Antônio da Platina E você vai ver as imagens com exclusividade agora, olha só Pra você acompanhando a notícia aqui na tela da NPTV A polícia militar agiu rápido e prendeu dois criminosos Minutos após eles praticarem um assalto a uma panificadora no centro de Santo Antônio da Platina O roubo aconteceu na manhã do último domingo dia 7 na panificadora Crespo No cruzamento das ruas José Bonifácio e também 7 de setembro Os bandidos renderam duas funcionárias e chegaram a agredir um cliente Em seguida eles fugiram levando diversos produtos e um pouco mais de 140 reais do dinheiro do caixa A dupla, no entanto, foi abordada minutos após pela PM A poucos metros do local do roubo Em posse da arma usada no crime e também dos objetos levados no assalto Trata-se aí de Valdir Araújo Júnior de 19 anos e um adolescente de 17 anos Ambos foram conduzidos à 38ª Delegacia Regional de Polícia E na foto aí que você tá vendo aí o Valdirzinho aí, o Valdirzinho Araújo Rapaz, acho que é até primo meu porque eu sou Tanilo Araújo e Valdir Araújo Sai fora, hein? Olha só, você viu aí, tá a imagem rodando aí na produção Você viu a sobrancelha do rapaz? É moda, gente É moda, lançando a moda aí O rapazão aí, a vida louca aí, rapaz Rapazão aí, olha lá, pronto Olha lá a situação dele lá, o que foi dela E armado ainda, olha só pra você ver Ainda chegou a agredir um cliente lá ainda Então, se vocês quiserem ter essa nova moda aí da sobrancelha picoteada no meio aí Fala com o nosso amigo Valdir Araújo Lá na dependências da 38ª Delegacia Regional de Polícia na cadeia Porque ele tá lá dentro, viu gente? Tchau, gente